Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer meio que volta às aulas, por isso que eu tô sem o arqueógeno, a cara tá bem esquisita. Gente, espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar o like aí e se inscrever aqui embaixo no canal. Se vocês querem assistir vídeo, vamos nessa! Eu já passei o protetor, eu já passei o protetor e uma máscara, que eu passei de pepino, tá bom? Aí eu tô passando a base, tá bom? A base, eu diluí ela com um pouquinho de água pra ela ficar mais suave pra escola, tá bom? Aí eu começo passando, em tudo a base, em tudo. Bem completa mesmo. E quando eu terminar de passar a base, eu volto. Gente, eu já passei a base, ó, tá bom? Agora eu vou passar o meu pó, tá bom? Vamos lá. Já passei o pó, tá bom? Agora eu vou passar o blush, que ele é da Ruby Rose. Gente, já passei o blush, tá bom? Fica bem calminho mesmo, e essa cipinha minha tá... Agora eu vou passar o lápis de leve na sobrancelha, que lápis? Pra sobrancelha. Bom, gente, ó, eu já fiz a sobrancelha e ficou bem de levezinha, só que, tipo, eu não cobri muita coisa, assim. Só, com bem de levezinha, sabe? E agora eu pulo, não passo sombra, então eu pulo pra máscara da Playboy, tá bom? Ela pintou. E ela é preta, tá bom? A número 1. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ó, já passei o rímel dos dois olhos e já tirei o burraco. Bom, depois disso, eu não passo mais nada. E a sua make volta às aulas está pronta. Ah, falta o batom. Bom, gente, o batom pode passar um rosa, se a sua escola deixar, um nude e um glossinho. Bom, hoje eu vou passar o glossinho da Colortrem da Voo. Prontinho, essa é a minha make volta às aulas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo e se inscrever no canal, hein? Beijacos e tchau!